Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira! Oi! Não queria falar não, mas eu sou o único youtuber que realmente tem poderes de voar. Isso aqui que vocês viram foi verdade, eu vim voando mesmo. Vocês não acham que é edição? Vocês acham mesmo que eu ia passar duas horas pra editar aqui no começo desse? Tem que saber voar, velho! Bem-vindos a mais um vídeo, e se é a primeira vez que você tá passando aqui pelo canal, já se inscreve aí embaixo porque tem vídeo todo dia! Todo dia, mano. Não para aqui, não para. Então já clica nesse botão vermelho aí embaixo pra você se inscrever, pra não perder os próximos. Demorou? Galera, o negócio é o seguinte. Aconteceu uma catástrofe com o meu celular. Sem querer, mano. Foi sem tensão, tá? Eu coloquei ele dentro de um pote que tava com leite condensado. Caralho, eu sou um merda, menino! Por que que isso aconteceu? Demônio. Capiroto. Mano, eu tava tão cansado que eu fui deitar pra dormir e eu não olhei o que tava do meu lado. E eu tinha comido uma salada de fruta, só que eu não lembrei disso. E aí eu ponho o leite condensado na salada e tudo mais. E o pote tava do meu lado, assim, da cama. Daí eu peguei, botei meu celular pra despertar e fiz isso aqui, ó. Eu simplesmente soltei o celular e ele caiu assim! Com o microfone e o alto-falante virado pra baixo. E entrou leite condensado aqui dentro, mano. E agora o alto-falante do celular tá ruim. Tá chiando, sabe? Que que eu acho que aconteceu? Entrou leite condensado aqui e secou lá dentro. Vai ser burro! Já tentei chupar aqui pra ver se tira. Não, não adiantou! Não adiantou. Deixei no sol pra ver se derretia o leite condensado. Não adiantou! Não adiantou. Então só me resta uma opção! Foi até um amigo meu que me sugeriu isso aqui. Que é esse mano aqui, ó. O SMS é gamer. Ele me passou umas instruções aqui. E o que que eu vou ter que fazer? Ai meu Deus. Não queria ter que fazer isso. Se der merda, eu vou ficar sem celular. Ele falou pra eu baixar um aplicativo. Que esse aplicativo emite um som com uma frequência. Que desentope ou repele tudo que tá dentro do alto-falante do celular. Aí beleza, eu baixei o aplicativo aqui, testei e não funcionou. Por quê? Porque esse aplicativo é pra tirar água do alto-falante. E não leite condensado. Leite condensado, mano. Porra. Ai tu tá querendo demais, né meu jovem? Aí ele me sugeriu fazer o quê? Pegar esse celular, esse celular lindo, maravilhoso. Ai que bonito. Ô meu Deus. Pegar o meu telefone e mergulhar na água. Mergulhar na água. Se derrete o leite condensado. Derretei no leite condensado. A gente usa o aplicativo de novo pra ver se funciona. Vou ter que fazer isso. Porque tá ruim o som. Tá muito ruim. Tá chiando pra cacete. Então eu vou ter que fazer alguma coisa. Vou ter que resolver o problema. Mano, esse celular aqui eu nunca usei ele nem no banho. Do medo que eu tenho de estragar. Ele é resistente à água. É o iPhone 7 Plus. Mas eu não quero molhar ele. Porque do jeito que eu sou azarado, vai estragar. Mas mano, do jeito que tá aqui não dá pra ficar. Nego me manda áudio no WhatsApp. Eu não entendo o que o cara tá falando. Porque tá tudo chiado. Então eu vou ter que colocar o meu celular dentro do pote com água. Vai dar merda! Vai! Eu nunca achei que eu fosse fazer isso. Nem relógio à prova d'água eu molho. Não molho, mano. Não molho. Vamos procurar aqui uma vasilha pra encher de água. Ô meu Deus, se eu perder esse celular, eu vou ficar sem celular, mano. Link, eu vou ficar sem celular. Acho é bom. Não pode acontecer uma coisa dele. Como é que eu vou viver? Estamos numa fase que o ser humano é incapaz de sobreviver sem telefone. Não dá mais. O celular tá tão importante quanto no coração. Conheço gente que vive sem coração, mas sem celular não vive. Pera aí. Já que é pra mergulhar o negócio, eu vou mergulhar sabe aonde? Um copo com suco. Um copo com refrigerante é melhor. Vamos testar no refrigerante? Porque tem gás, né? Acho que o gás já ajuda a derreter o coisa. O que você acha? Suco ou refrigerante? Quer escolher? Coloquei o suco de um lado e refrigerante do outro. Vou deixar o Snick escolher. Qual que você quer? Escolhe aí. Qual os dois? Refrigerante? Escolheu o refrigerante. Se estragar, tu vai me dar outro. Tu vai com essa tua cara bonitinha lá pro semáforo de dinheiro. Fica lá dançando, sei lá, inventar alguma coisa. Isso aqui é um suco de pozinho que eu tomo. Mas ele prefere refrigerante. Esse idiota vai perder o celular. Vou fazer isso lá em cima. Eu espero que não dê merda, viu? Ó, tem um restinho aqui. Já vou pôr também. O que você vai fazer, meu bem? Vou mergulhar o celular ali. Você tá maluco da cabeça? Você tá louco, meu bem. Não é assim que faz, não. Você vai pegar uma vasilha, vai pôr um pouco de água pro celular e fica raso assim. Você vai mergulhar o celular de cabeça lá dentro? Pode mergulhar o celular, vai perder. Não vou, não fala isso. O que vai? Quem que vai enfiar o celular dentro da água? Podia ser água, né? Mas o cara escolhe. Isso aqui é culpa dele. Pode cair. Ele. Ele que escolheu o refrigerante. Isso aqui é água, suco ou refrigerante? Ele falou refrigerante. Que mentira, meu bem. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o cronômetro. 20 minutos. 20 minutos, celular lá. Ô, meu bem, calma. Vou colocar. Não, não, caralho. Não faz, não. Vou fazer. Meu bem, você já tá nessa maré de azar esse jeito. Você vai pôr o celular lá, vai estragar aqui. Não vai. Ai, meu Deus. Eu não quero. Eu não quero. Isso aqui já é um teste aí pra vocês que estão assistindo o vídeo. Que tem um iPhone 7, né? Pra saber se realmente ele é resistente ou não. Se ele não for, vai dar merda. E eu vou ficar sem celular. Porque eu não tenho dinheiro pra comprar outro agora. Enfim. Mas se der certo, a gente comemora. Porque eu estou aqui provando algo que ninguém tem coragem de testar. Já tá configurado pra não travar a tela. Se ele apagar, é porque deu merda. Então vamos. Agora já foi. Olha isso. Pelo amor de Deus, não apaga. Espero que pelo menos derreta o leite condensado pra eu resolver o problema. Porque senão corre o risco de piorar, né? Galera, eu deixei aqui no escritório. 14 minutos já, ó. Ó, 14 minutos. Graças a Deus tá tudo bem com ele. Não sofreu um ataque cardíaco. Você acha que já deu tempo de derreter? Acho que já. Tá, eu vou tirar lá e ver se funciona. Primeiro eu vou ver se o telefone tá bem, né? Depois eu faço o teste com o aplicativo lá. Vamos ver se tá tudo bem com o bichinho. Hora de ver se o menino tá bem. 21 minutos, hein? Ó. Queimado ou queimou? Agora vamos ver se ele tá funcionando normal. Dá uma secada nele aqui. Ai. Beleza? Primeiro botão já tava funcionando aqui, ó. Vamos ver o de bloquear. Beleza. Acho que tá tudo bem. Vou colocar numa música aqui no YouTube pra testar o alto-falante. Porque talvez já até limpou. Nossa, ainda tá ruim. Tenta ouvir. O áudio ainda tá ruim. Agora eu vou testar o aplicativo. Esse aqui é o aplicativo. Eu acho que aperta play, né? Olha que da hora. Isso aqui no caso é pra expulsar a água que tá lá dentro. Esse som aqui, ó. Isso aqui emite uma frequência que joga a água fora. Por enquanto eu não tô vendo a água saindo, não. Se lascou. Parece que escorreu alguma coisa aqui. Eu tô achando que limpou, viu? Porque não tá achando mais, não. Deixa eu testar aqui. Tá limpinho o áudio, mano. Igual quando eu comprei. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sai daqui sem clicar no gostei. Porque é muito importante. Por favor. Fala isso sempre, né? Mas é porque tem gente que esquece, velho. Aí nós temos que lembrar o cara aqui. O seu like é muito importante pro vídeo, pro canal. E é isso aí. Agora que eu vou dormir. Vou tentar descansar um pouco. É nós que estamos juntos. Fui!